Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Lucas e hoje a gente tá aqui com um convidado especial, se apresenta aí Davi Oi galera, aqui quem fala é o Davi Almeida e eu estou... Tá bom, é meu canal, deixa eu falar Galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal do Davi também Que é Davi Almeida, tá bom E agora a gente vai fazer um minigame de faquinha Basicamente a faquinha vai ser invisível A gente vai ficar se matando aqui, tá galera Então vocês conseguem ter uma visão bem ampla Então vamos começar, vai Bora Vai Pera aí Vai para o fim Vai que a gente se espanou Nossa, eu tô nem montado Vamos lá Sim, olha Um a zero, parada fia Um a um Parada fia Um a um Nó Lúcia Jornal Auxen Conseguir a barriga Não pode jogar a barriga É Pera É Eu toco o caceteiro Eu passei da machete quando toco o caceteiro Tô 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 E aí, então, ainda tô com a façinha. Viva! O que eu vou passar? Dois a dois, parada, filha. Agora eu tô com a machete. É só amor. Vai, eu já te matei. Tem o gap especial, vai, faz tem o gap especial de celibus. Aí, pega o capo de beijo. Três a dois. Tá santeira aqui. Tupacota! Vou cumprir a de parafim. Woo! Passei, ela tá com... Tá sentada? Passei. É, não tem. Aí, então, curso sobre inglês. Aí, não tem... O Diego resolveu pintar aqui também Dessa conta Agora só falta um cara Galera Galera, acabei de estralar os dedos E a gente já voltou aqui pra continuar Vai, vai, continua Eu tô com o outro deles Oh, meu Deus Tá cinco, tá cinco Agora eu só tô com a mãozinha Tá oito a dois Tô com a mãozinha Pronto, espera aí, galera Depois com a estrala nos dedos eu vou voltar agora Voltei aí, galera Voltei Tá, vamos continuar Só que em inglês Só que em inglês Nove a dois Eu só posso usar minhas pernas Oh, galera Até quem tiver dez pontos doido E o Luca já tá com nove E o Luca já tá com dois Três a dez Três a nove Três a nove Três, dois, um Ele vai Sá Davi, pega aí Pega o Luca Cadê? Pega o Luca Pega o Luca Pega o Luca Pronto 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 Pra ele ver com esse alomeu o cachorro Eu já amo Dez a três Galera, eu acabei de ganhar Dez a três E agora a gente vai fazer o round das nuvens Vai ser tiro, tá? Bora lá Pega isso E começa E começou Vai, começou o round das nuvens Pega aí a turma A gente vai usar sem bala Pra não ter risco de quebrar, não Tá? E agora Ele não corte, não Toma Cara Tu tá saindo da câmera Davi Um a zero Um a zero Dois Não Um Um a um Um a um Um a um Um a um Dois a um Mas tu já morreu Não vai ter que não Não vai ter que não Fogo Fogo Três Maravilhoso Esquece Fogo 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 Três Carbúis Fogo Pô, 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 pô.